A gente acabou de passar pelo outubro rosa, pelo novembro azul, dezembro chega e a gente continua falando sobre saúde do caminhoneiro. A gente sabe que quem está na estrada nem sempre tem tanta oportunidade de ir a um médico, de ir a um hospital e algumas iniciativas como essa carreta aqui da Mercedes-Benz são oportunidades importantes que o caminhoneiro tem que aproveitar. Vamos falar disso. A primeira pergunta é, você cuida da sua saúde? Sim, eu costumo, a própria empresa ela de ano em ano faz um check-up da gente e nos postos, nas rodovias a gente tem esse apoio também. A gente passa no médico, faz uma preventiva, uma glicemia, triglicérides, colesterol, coração, do ouvido, a gente faz um check-up geral todo ano. Também, inclusive semana passada fiz check-up tudo, exame coração tudo, eletro tudo, fiz completo, hemograma tudo. Tudo bem, só pressãozinha alterada, mas eu tomo remédio, mas tudo bem. A gente sabe que nem sempre o caminhoneiro consegue tempo para ir ao médico, por isso as iniciativas que fazem os exames e consultas nas estradas e pontos de parada são muito bem-vindas. Como estrada para a saúde da CCR, o SESC Senat também costuma fazer esse tipo de evento. Lembro, foi faz uns cinco meses ali no Alexandria, fiz três séries. Foi ali, a última vez que aconteceu foi no Bizungão, na Castelo Branco. Todos usamos, glicemia, pressão, daí eles dão um café para a gente. Foi lá no Meritituba, lá no Pará, lá no posto 30, lá no posto do Miriam, lá a gente fez um check-up. Me deu o negócio do açúcar no sangue, tomamos a vacina do Covid, fizemos lá. Além dessas, as carretas e ônibus da Mercedes-Benz. A iniciativa da montadora alemã começou no fim de 2019. Ao todo, são sete caminhões e dois ônibus, equipados para diferentes tratamentos médicos que rodam as estradas brasileiras. Este aqui, por exemplo, faz até tomografia. As unidades móveis já atenderam mais de 110 mil pessoas e fizeram mais de 250 mil procedimentos. Essa aqui é uma parceria da Mercedes-Benz com a Vale e o Hospital Albert Einstein e o Ministério do Desenvolvimento Alemão. Não há verbas do governo brasileiro. Nesta carreta trabalham dez pessoas. Técnicos de administração, de enfermagem, de radiação, enfermeiros e biomédicos. Os médicos atendem por consulta online. Nossa expectativa é atender em torno de 800 caminhoneiros nesse período até o dia 22 e trazer a saúde para o caminhoneiro através da informação. Então, ele passa aqui por uma entrevista, por alguns exames específicos laboratoriais também. E a partir do momento que ele tem o conhecimento da condição de saúde dele, para que a gente possa orientá-lo a seguir um tratamento. Nossa percepção hoje é diferente do dia que nós começamos. Nós achamos que teríamos resistência. E hoje eles nos procuram. Nós temos um time que nos auxilia a essa captação. Mas eles vêm e eles têm uma alegria em estar aqui. Então, acho que esse é um grande resultado. Eles estão vindo nos procurar. Você falou que inclusive teve um caminhoneiro que nunca tinha vindo no médico. Conta um pouco. Ele chegou para a gente e falou que ele nunca, durante o primeiro atendimento, ele disse que nunca tinha sido atendido. Que ele nunca passou pelo médico. Isso foi uma surpresa. Já era um senhor. E a gente não imaginava que isso fosse acontecer. A gente acompanhou alguns dos caminhoneiros que estavam passando por lá. Você vai passar por um atendimento agora. Você já... Quanto tempo faz que você é motorista? Há mais de sete anos. Como é que você... Você tem um tempo para cuidar da saúde ou a vida na estrada é mais corrida? Falar a verdade, é bastante corrido. Nós não temos muito tempo assim, né? A gente está parando, fazendo um check-up. E aí, o que você acha desse tipo de iniciativa onde você consegue aliar o momento que você para para descarregar com o cuidado com a saúde? Eu acho que é bastante importante, né? Já é uma oportunidade, por que não parar e fazer um check-up? Para ver como está a pressão, como está o coração. Então, bora lá? Vamos lá. Agora você acabou de sair da consulta médica online. Como que foi? Ah, foi interessante, né? O médico fez várias perguntas assim que... Até mesmo em outras ocasiões, em hospitais, postos de saúde ao qual fui, não fizeram para mim. E passou para nós uma relação de exames ao qual nós vamos fazer aí, para fazer um check-up e ver se está tudo ok, né? Você falou que agora você vai fazer uma coleta de exame de sangue. Quando foi a última vez que você fez o exame de sangue? Na verdade, eu nem me recordo a última vez que eu fiz o exame de sangue. Como eu estava falando, geralmente as mulheres se preocupam mais nessa área da saúde. É certo que tanto a mulher como o homem tem que estar fazendo esse check-up aí geral. Eu mesmo, para mim, para o médico mesmo, é só nos últimos casos. Quando não dá mais mesmo, aí nós temos que ir. Mas, graças a Deus, apareceu essa oportunidade aí. O seu João conversou com a gente na sala de espera. Muito sorridente e se sentindo ótimo. Aí, ele passou pela triagem. A gente nem conseguiu gravar a entrevista, porque a pressão dele estava muito alta. E ele foi levado de ambulância para ser atendido presencialmente pelo médico de plantão da Mercedes-Benz. Segundo a enfermeira, uma pressão assim tão alta pode provocar infarto e AVC, sem nenhum aviso. Olha aí a importância de, mesmo se você estiver se sentindo bem, ainda assim aproveitar essas oportunidades. Nesse caso aqui, ainda pode ser atendido gratuitamente pela equipe de um dos melhores hospitais do Brasil. Até dia 22 de dezembro, a carreta fica aqui na Mercedes-Benz, atendendo aos caminhoneiros que vêm descarregar na montadora, também as cristais e a população local. Depois, segue viagem para outros pontos do Brasil. As unidades móveis devem rodar até pelo menos o fim de 2022. Então, se você cruzar com uma dessas ou outras oportunidades de cuidar da sua saúde na estrada, aproveite. Lembrando que, no caso da Mercedes, não precisa ser caminhoneiro para ser atendido. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto. Dê uma olhada aqui nesses outros vídeos também, porque eles são importantes para o pessoal da estrada. Até o próximo!